Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Seguinte gente, até o momento a Cartoon Network não revelou nada de como que vai funcionar a série Steven Universe Futuring. Mas olha só pelo lado bom, eles revelaram a data e algumas coisas bem importantes, foi meio que confirmada aí pela própria Cartoon Network. Mas antes de revelar essas coisas pra vocês, eu quero que vocês desçam aí e deixem o like, porque ele é muito importante pro vídeo, pro canal, né? Com tudo que tá acontecendo por aqui por YouTube, o seu like, ele é muito importante. E aproveitando que você vai estar aí embaixo, confere se você está inscrito e com o sininho ativado, beleza? Fez isso tudo? Então agora sim, vamos ver as novidades. Primeiro de tudo, e eu acredito que é o mais importante, né? A série vai estrear no dia 7 de setembro, então tá bem pertinho, né? E vai ser no dia 7 de setembro, às 8 horas da noite. E olha, nesse dia 7 de setembro vai começar com um especial de 4 episódios consecutivos. E esses 4 episódios vão levar a 1 hora de Steven Universe Future logo no primeiro dia, no dia 7 de setembro. Tipo, eles vão exibir 4 episódios de uma vez só, né? Daí cada um deve ter 15 minutos, 20 minutos, que vai levar a 1 hora de basicamente um único episódio. É, e quando a Rebeca falava que não tinha tempo nem pra cortar o seu cabelo de tanto que ela trabalhava, né? Ninguém acreditava. Ah, e tem um pôster, só que não tem nada demais, né? Afinal, é só os personagens posando ali e sorrindo. No meu último vídeo que eu fiz reagindo e analisando o novo trailer, que inclusive fica à vontade pra assistir, é só clicar aí no card. Mas enfim, agora que o trailer foi revelado oficialmente, né? Pela Cartoon Network, veio junto um brinde, que é a Snapse, né? E agora a gente vai dar uma olhada como é que é. Abre aspas. Quando Steven termina de resolver os problemas dos outros, ele precisará enfrentar o seu. Assombrado pelo passado e perdido no presente, Steven manifesta poderes incontroláveis nunca vistos pelas Crystal Gems. O que isso significa para Steven? O que ele quer para o seu futuro? Ponto de interrogação? Fecha aspas. E gente, ultimamente tem circulado muito um print aí pelo Twitter, né? Que mostra uma programação completa, né? De desenhos e séries que vão estrear em determinados canais. Aí tem a data ali do lado e tem a temporada que tá representada por esse Szinho, que é Season, que em inglês traduzido é Temporada. E o curioso é que Steven Universe Future tem um S1, como se fosse Temporada 1. Só que se essa nova série fosse determinada como temporada, era pra ser determinada como a sexta temporada. E como a Rebeca já disse em várias entrevistas, né? A série Future já é uma série meio que separada, né? Tipo, não tem nada a ver com as outras cinco temporadas. É meio que separada ali, mas ela tá falando que é a última, né? Então não tem como juntar ali, é meio esquisito. Ainda não dá pra saber se eles pretendem estender mais a história, né? Ou se é apenas um erro de quem montou ali a tabela, né? O estagiário acabou errando ali, colocando como primeira temporada. Mas seria interessante, né? Ruim não seria. E se vocês repararem ali, o Rick and Morty tá na quarta temporada, né? E tá certinho, quarta temporada é S4. Já pensou se agora tivesse mais cinco temporadas de Steven Universe, só que agora é o futuro, né? Future. E bom, gente, nesse novo trailer aí, nessa nova promo, tem uma cena que tá todo mundo comentando, que é a cena em que o Steven tá lá furioso, olhando pra um espelho quebrado, né? Provavelmente ele deve ter quebrado em um momento de raiva. E essa cena aí lembra muito o episódio Jungle Moon, que a Pink Diamond, ela tá estressadona lá, e ela quebra ela só com o espelho, né? Isso porque ela não tava conseguindo a colônia dela. Então, comparando um e outro, é quase a mesma coisa. E como essas coisas de pirar os fãs, né? Eles já estão reforçando cada vez mais a teoria da corrupção do Steven. Que agora, como ele tá ficando rosa, né? Estressado e assustado, tá provando cada vez mais que ele tá ficando sem controle do que tá acontecendo com ele e o que vai acontecer. Nessa nova promo aí, eles mostraram várias coisas, né? Como a fusão da Aquamarine com a Ibo, teve também, tipo, a volta da Jasper, teve muita coisa lá, e a única coisa que eles mostraram foi aquele bichão vermelho lá que apareceu na abertura. Mas o que eles mostraram foi o Steven lá, ficando rosa e assustado, né? E também, no final, teve aquele negocinho que deve ter alguma coisa a ver com aquele bicho vermelho. A cara de assustado, no final, pode ser por várias coisas, né? Por ele estar agindo como sua mãe, uma coisa que ele já deixou bem claro que ele nunca queria que acontecesse com ele. Ou, sei lá, talvez a corrupção, né? Ninguém sabe. Mas, gente, eu acho que, por enquanto, é só isso. Foi tudo que foi revelado até o momento. Eu separei tudo aqui em tópico pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar o like pra trazer mais vídeos, assim, de notícias, ou famosos notícias animadas. Então, gente, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você poder assistir os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, e segue em Twitter, arroba rafaelmax1. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus